Música Bom dia, meu nome é Sullivan França e convido você para a partir de hoje acompanhar todos os sábados das 9 às 10 da manhã o programa Foco em Gestão. Como o próprio nome já diz, aqui você vai saber tudo sobre carreira, gestão de pessoas, liderança, empreendedorismo, desenvolvimento de competências, metas, retenção de talentos, sua formação pessoal e profissional, mentoring e coaching e muito mais. Vamos trazer para você temas inéditos, estudos recentes, pesquisas diversas e um universo de informação que vai fazer diferença no seu dia a dia. Então você já sabe, anotou? A partir de agora, toda semana, teremos um encontro marcado, aqui no Foco em Gestão, com as melhores informações e tendências e tudo o que pode aprimorar na sua vida profissional. E assim, contribuir ainda mais nas diversas situações do seu dia a dia. Hoje é nosso programa de estreia e por isso está recheado de boas reportagens. Mas não vai ser só hoje não. Todo sábado, anote aí, hoje temos uma entrevista com um convidado bastante especial. Vamos receber o presidente da Bristol-Myers Scrib Brasil, Gaitano Krupp. Vamos também abordar um assunto que ainda não é muito falado, mas trata-se de um tema muito importante e que poucas pessoas abordam abertamente. É a síndrome do impostor. O que isso significa? Sabe aquelas pessoas que fazem tudo certo, são super competentes, estudiosas e quando conquistam um grande sucesso, atribui isso não ao seu mérito, mas sim à sorte? E pior, mesmo com todo o êxito alcançado, elas ainda acreditam que estão enganando as outras? É, isso é mais frequente do que você imagina. Nós conversamos com a ex-consuleza francesa, que atualmente é palestrante e vive aqui no Brasil, e ela vai falar abertamente sobre esse tema, que afeta milhares de pessoas e que certamente prejudica o rendimento dessas pessoas no seu dia a dia. Também vamos falar sobre a evolução dos ambientes de trabalho. E eu não estou falando sobre competências, traçar metas e essas outras questões. Eu estou falando é como os escritórios evoluíram desde a época em que foram criados até os dias atuais. Hoje, com a invasão das startups e das empresas.com, alguns ambientes se tornaram quase parques de diversões. Por isso, não é porque tem mesa de bilhar, de pebolim, sala temática, sala de descompressão, seja lá o que isso signifique, que não há cobrança. Tem e muita. Nós vamos visitar uma empresa e vamos mostrar aqui para você como são os escritórios internamente. Você vai saber quais são os benefícios que isso promove no dia a dia das organizações. Enfim, você vai saber aqui de informações diversas e assuntos relevantes que você vivencia muitas vezes, presencia na sua rotina profissional diária e que agora tem um espaço único na televisão brasileira. para se aprofundar e conhecer as melhores práticas, opiniões diferentes, pontos de vista e possíveis soluções de situações diversas na palavra de grandes especialistas da área. Seja bem-vindo e muito obrigado por me receber na sua casa. Voltamos já já. Agora vamos falar de notícias bem curiosas e interessantes. O nosso quadro Giro no Mundo traz táxis voadores. Dubai será a primeira cidade do mundo a permitir o uso de táxis voadores autônomos. O modelo Ehang 184 de fabricação chinesa pode voar cerca de 50 quilômetros carregando uma mala e uma pessoa e um peso combinado máximo de 100 quilos. O serviço estará disponível a partir de julho de 2017 e será necessário um aplicativo para chamar o veículo. E aí eu te pergunto, você usaria esse serviço? Talvez seja uma excelente solução para essas cidades que têm um trânsito um tanto quanto caótico. Mas será que inspira tanta confiança assim voar em um aparelho sozinho sendo controlado por alguém que está em terra? Fica a dúvida. E você, já pensou em passar férias na Lua? Uma empresa norte-americana de transporte espacial vai realizar uma viagem ao redor da Lua com duas pessoas em 2018. Os tripulantes vão pagar uma quantia significativa para a missão. Os testes de aptidão física e saúde para os candidatos, além do treinamento, começam ainda este ano. Férias nada convencionais. Já pensou dar uma volta na Lua acompanhada de uma pessoa? O importante é que essa pessoa seja no mínimo divertida, porque essa volta à Lua não deve ser nada pequena. Jaqueta inteligente. O Google e a marca de roupas leves vão lançar uma jaqueta jeans inteligente. Com US$ 350, pouco mais de R$ 1.000, os interessados podem comprar a peça, que permite atender ligações, receber direções e até conferir as horas dando pequenos toques nas mangas. Tudo por meio de uma botuadura. As informações são enviadas para um fone de ouvido e não é necessário olhar para a tela. O produto deve chegar às lojas ainda este ano. E você, já se imaginou usando uma jaqueta dessa? Primeiro foram os celulares, depois os relógios, agora as jaquetas. Eu estou pensando em vestir a minha jaqueta, dar uma volta à Lua e quem sabe depois pegar um táxi voador. Já pensou nisso? Um megaprojeto da Tesla vai garantir energia solar 24 horas no Havaí. A empresa automotiva de armazenamento de energia instalou um megaprojeto sustentável no local. A Fazenda Solar está localizada nas Ilhas Kauai e vai oferecer eletricidade de fonte renovável, mesmo durante a noite. O objetivo é substituir o óleo diesel, fonte de eletricidade cara e poluente. Precisamos de mais iniciativas assim. Torço para que essa iniciativa da Tesla dê certo, porque certamente, tanto nós quanto o meio ambiente agradecemos essa iniciativa. Um simulador quer realizar o sonho humano de voar. Utilizando realidade virtual, o objetivo é fazer com que as pessoas sintam como é sobrevoar a cidade. O usuário deita em uma cama, coloca os braços em um encaixe parecido com as asas e utiliza os óculos para tornar a experiência ainda mais real. Há também fones de ouvido e ventilador direcionado para o rosto do usuário. A velocidade do vento muda de acordo com o bater das asas. O projeto inicialmente universitário foi crescendo e hoje já é vendido em países como Singapura e Estados Unidos. Com certeza deve ser fantástico passar pela experiência de voar. Por enquanto ainda nos Estados Unidos e Singapura. Quando chegar no Brasil, eu vou experimentar. Volta em Marte. A sonda da NASA acaba de completar 50 mil voltas ao redor de Marte. O equipamento está há 11 anos analisando o planeta e superou qualquer expectativa de duração. Desde que chegou a Marte, começou a colher o maior número de imagens possíveis e sozinho registrou quase 100% de toda a superfície do planeta. A sonda ainda funciona e não deve ser aposentada tão cedo. E você deve estar se perguntando por que essa sonda ainda não se aposentou. Talvez ela já se enquadre na reforma da Previdência e vai ter que dar mais umas 50 mil voltas para conseguir se aposentar. Treinamento virtual. A Samsung criou um programa para ajudar as pessoas a superar medos, como falar em público e altura. Utilizando a realidade virtual, o aplicativo tenta diminuir a ansiedade em situações desconfortáveis. Para o medo de falar em público, por exemplo, existem exercícios voltados ao universo profissional, incluindo entrevistas de emprego. Nelas, o usuário pode responder algumas perguntas e receber um feedback com base no seu tom de voz e até batimento cardíaco. Certamente uma invenção que vai ajudar muitas pessoas. Eu costumo dizer que normalmente as pessoas têm dois medos. Um é de morrer e o outro é de falar em público. E normalmente, se elas puderem escolher, preferem o primeiro, que é morrer. Certamente esse aplicativo vai ajudar muitas pessoas a desenvolver competências, não só na habilidade de falar em público, mas também, como a gente viu, em entrevistas de emprego e, quem sabe, expandindo para outras áreas também. E no próximo bloco, temos uma entrevista imperdível com o Gaitano Krupp. Ele é presidente da BMS, um grande laboratório farmacêutico, e nós vamos falar sobre desenvolvimento de talentos, desenvolvimento de competências, visão, missão, engajamento e até a cura do câncer. Não saia daí! Imagine o que você faria se pudesse escolher Como começar o seu dia Onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo O que você faria? Viva a vida! Vita Fine O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina Organização, conforto, comodidade, experiência personalizada, com sofisticação e requinte para eventos corporativos O Espaço França conta com quatro diferentes salas Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso Venha conferir Voltamos agora no segundo bloco do Foco em Gestão E para esse segundo bloco teremos uma entrevista com o Gaitano Krupp Ele é presidente da Bristol Maleskripp, vamos recebê-lo aqui no nosso estúdio Aitano, seja bem-vindo Muito obrigado Obrigado por aceitar o nosso convite e fique à vontade Aitano, a Bristol é muito conhecida por produzir remédios que são muito conhecidos da população Mas hoje a empresa se especializou em medicamentos para doenças complexas Como é que se deu essa mudança? Como é que aconteceu isso? Olha, a mudança se deu em 2007 e a avaliação que a companhia fez no mercado É que os custos crescentes de todo o tratamento da saúde, de toda a cadeia da saúde Já não sustentavam inovação naqueles produtos que já tinham uma solução dentro do mercado Então nós partimos para aquelas doenças que não tinham uma solução Por exemplo, hepatite C, AIDS e principalmente na área de imunologia e de oncologia Então esse foi o foco, buscarmos soluções para aquelas doenças que não tinham solução Interessante E tem uma questão aí que é uma pergunta que eu não posso deixar você sair daqui sem que eu faça essa pergunta Um dos focos de vocês hoje está na pesquisa sobre o câncer Perfeito Nós estávamos batendo um papo antes da entrevista e você estava me falando um pouco do desafio No desenvolvimento de pessoas, lidar com as gerações Como é que é essa história? Como é que a gente pode passar para o nosso telespectador aqui Essa ideia do desenvolvimento de pessoas falando especificamente desse tema Que é um tanto quanto polêmico, a cura do câncer Bom, em primeiro lugar, rapidamente, o que a Bristol descobriu e a Bristol é pioneira É o tratamento do câncer através da imuno-oncologia Que é uma tecnologia já conhecida no passado, mas que a indústria ainda não tinha conseguido trazer resultados positivos Hoje, a gente pode dizer que através da imuno-oncologia nós temos probabilidade de curar o câncer À medida que você tem um produto que é revolucionário e que você vai mudar o paradigma O fundamental agora é que eu tenha pessoas que também sejam agentes de mudanças Então, o propósito hoje de cada funcionário da Bristol é acreditar que eu posso curar o câncer Então, esse é o nosso propósito Você precisa de cada um como protagonista no seu dia a dia Sem dúvida nenhuma Assumindo um papel Sem dúvida nenhuma Agora, deve ser um grande desafio manter um time desse motivado O que a Bristol faz para manter um time desse motivado, Beto? Olha, a primeira coisa que a gente tem feito E eu diria que a gente tem tido sucesso até aqui da questão de motivação É entender a nossa população Hoje, nós sabemos que 40% da futura liderança da Bristol, nós estamos falando dos milênios Então, tudo aquilo que a gente faz hoje, ele tem que realmente alcançar o coração, a cabeça Desta nova geração que está trabalhando com a gente O fenômeno hoje, na verdade, é você ter várias gerações trabalhando juntos Uma analogia que eu gosto de fazer Porque, se você lembrar numa corrida de revezamento Quando eu cheguei ao mercado, como líder, como presidente Alguém passou o bastão para mim, parou de correr, eu peguei o bastão e fui para frente Tem que dar continuidade Exatamente Hoje, há uma diferença muito grande Hoje, você tem uma geração em que você passa o bastão Mas nós continuamos correndo juntos Então, esse é um detalhe muito importante Hoje, o papel do líder é muito mais um papel de um coach Do que aquele que dizia para que caminho nós vamos trabalhar Ele é um coach, ele é um mentor ao mesmo tempo Totalmente Ele tem que suportar o seu liderado, de certa forma, para que ele alcance o resultado E que não é um resultado dos mais fáceis, esse desafio de vocês Sem dúvida nenhuma Então, os nossos funcionários hoje, eles exigem isso Então, à medida em que a gente captou essa mensagem A gente acabou realmente se preparando para isso As coisas estão caminhando bem Um exemplo de preparação É algo que eu estou vivendo, que é muito interessante É o que a gente chama de mentoring reverso Então, hoje eu tenho um mentor Obviamente, que é alguém que me ajuda do ponto de vista tradicional Mas eu tenho um mentor reverso Eu tenho um dos nossos líderes Milênio Que é o meu mentor também E é muito interessante porque Quando eu olho para os meus blind spots Aquelas áreas que eu tenho para desenvolvimento A percepção e a visão dele é bastante interessante Então, esse é um exemplo em que você começa a utilizar a própria força de trabalho Para poder lapidar o estilo de liderança que eles esperam É como se nós tivéssemos pessoas com competências distintas Olhando uma mesma coisa por ângulos diferentes Sem dúvida nenhuma Para deixar mais claro assim para o telespectador É mais ou menos isso que acontece São pessoas numa mesma organização Olhando para o mesmo ângulo Com a mesma visão, uma mesma missão Mas com olhares completamente distintos E um desafio que eu tenho, por exemplo E a gente está aprendendo cada vez mais É não assumir que este jovem Esse líder do futuro Ele tem a mesma visão do mundo que eu tenho Ele veio com uma situação totalmente diferente Ele é filho de um baby boomer Os pais extremamente estressados Eles cresceram com uma agenda hiper complexa Várias coisas ao mesmo tempo E tem acesso a uma tecnologia Como nenhuma outra geração teve Então a expectativa que ele tem do líder é diferente Ele realmente precisa de um coach Conhecimento você consegue transmitir Mas experiência você não consegue Então esse é o valor agregado Que nós líderes mais experientes Podemos passar para essa geração E isso tem um resultado fantástico Porque ele se sente engajado no processo Gaetano, como que No meio de tanto desafio E com esse desafio das gerações principalmente O que a Bristol faz hoje Para reconhecer talentos dentro da corporação? Olha, primeiro a gente tem um programa bastante robusto De desenvolvimento e de conversas Então todo mundo está ciente de duas coisas Que a gente faz na Bristol Se você perguntar para mim Hoje 50% do bônus que eu recebo Não é pelos meus Alcançar somente os meus objetivos quantitativos Mas são pelos meus comportamentos Existem vários indicadores Exatamente Para um bônus Mas a primeira A Bristol é a primeira empresa que eu trabalhei Onde o teu comportamento tem um peso tão significativo E dentro desse comportamento está A identificação, o desenvolvimento e a manutenção dos talentos Então basicamente nós temos três grandes conversas Durante o ano E obviamente existem as informais Que acontecem em uma maior frequência Onde você determina quais são os objetivos do indivíduo O que o indivíduo quer alcançar dentro da Bristol E nós então colocamos as oportunidades que a gente tem Nós temos por exemplo um programa de job posting global Então aqui no Brasil o pessoal vai saber De uma vaga que existe na Rússia Ou ela existe nos Estados Unidos Ou existe na Europa E ele pode se candidatar para isso Se a gente observar um trabalho que vocês fazem muito Pelo que você está me dizendo Se eu entendi É deixar o papel do indivíduo muito claro Aonde ele pode chegar Quais são as possibilidades Mas também deixar o papel dele muito claro Esse é um ponto fundamental, acredito Sem dúvida nenhuma E essa geração precisa disso Essa geração precisa ser parte dessa decisão Você tem que envolvê-los De tal forma que eles se manifestem Quais são as áreas que o atraem É uma geração que precisa de um feedback muito constante Então você trabalhar nas fortalezas dessa geração Então hoje nós temos mecanismos Que realmente permitem esse diálogo Entre o grupo e trabalho Eu me lembro que quando eu comecei A gente falava muito em chão de planta Você está na fábrica Aquela coisa Hoje o líder tem que estar O chão do escritório Você tem que estar extremamente acessível As pessoas têm que te ver Porque eles encaram quase que uma conversa Do mesmo nível Eles querem ter essa interação e esse acesso Ele tem que participar Ele tem que estar ali no dia a dia Se você pudesse compartilhar com a gente aqui Gaitano O que você acredita que dessa geração Que vocês tanto estão investindo Nesse desenvolvimento dessas pessoas O que essa geração As três coisas que essa geração mais valoriza hoje Olha, em primeiro lugar é a qualidade de vida Sim Essa geração Ela não quer ter o mesmo estresse Que os seus pais tiveram Sem dúvida nenhuma A gente olha para isso E uma qualidade de vida Onde ele tenha condições de trabalhar O seu físico Acho que isso é importante Ele se cuida muito mais Eu acho que eles viveram isso com os pais De uma certa forma Deve ter um certo trauma com isso Viveram, viram isso acontecer em casa E hoje é tudo o que eles não querem Sem dúvida E a outra Essa é a questão A outra é que você tenha um ambiente Onde você possa ser você mesmo Que você saia do escritório Onde você tenha um horário flexível Que você faz questão de estar na escola Com seus filhos para alguma apresentação Ou então que você tenha férias Que você possa negociar uma série de coisas E a coisa mais importante Que a gente percebe É fundamental É que o propósito da empresa Esteja muito claro Na cabeça de cada um deles E no coração de cada um deles Então Hoje ele não está buscando Trabalhar numa empresa Pelo salário Ou pela carreira Ou pelas perspectivas De que ele vai chegar Aonde ele deseja chegar Se ele não entender primeiro o propósito Tem que ter um entendimento Tem que ter compreensão A medida em que você define o propósito E você descobre a tua paixão Aí o futuro Ele é fantástico A tecnologia Todo mundo pode copiar A nossa estratégia Hoje você tem várias empresas Trabalhando em imuno-oncologia Buscando praticamente as mesmas coisas O diferencial Vai estar na força de trabalho Que está comprometida com esse propósito Então o sujeito entendeu o propósito Tem claro quais são os papéis O que se espera dele Tem um líder Que faz todo esse acompanhamento Que está ali no dia a dia Que faz esse trabalho de feedback Que você mesmo disse Serve como exemplo O sujeito não tem como se engajar Não tem como Não ser protagonista desse papel Paralelo ao seu líder Interessante Essa é a nossa visão Exato Muito interessante o que vocês estão fazendo Eu acredito que nessa área No farmacêutico A inovação deve ser um grande desafio Para vocês E buscando essa missão Que vocês têm aí Que a probabilidade Da cura do câncer O que vocês têm feito Especificamente de inovação Agora voltando para o negócio Deixando de lado um pouquinho A gestão de pessoas Bom Do ponto de vista técnico De pesquisa e desenvolvimento É o desenvolvimento Da área de imuno-oncologia Então hoje Sem entrarmos em termos muito técnicos Hoje nós estamos assim Descobrindo a ponta do iceberg Do que isso pode ser Então nós temos dois produtos No mercado já lançados Inclusive aqui no Brasil E estamos desenvolvendo Uma série de produtos adicionais Para vários tipos de câncer A outra questão também É que você não pode Ficar alienado Do processo de reembolso Do processo de acesso Então trazer uma droga nova É muito importante A população vai precisar Nós vamos viver muito mais Enfim A questão demográfica Está muito clara Mas a gente também Precisa mudar O processo de acesso O acesso público O acesso privado Então hoje O que nós estamos trazendo De inovação Além dos nossos produtos É realmente uma metodologia Para qualificar o valor De cada um desses produtos O que é que isso Vai trazer para o indivíduo Para o mercado de trabalho E que ele esteja disposto A realmente a pagar Pelo que esse produto demanda Tanto no aspecto privado Como no aspecto público Sensacional Isso aí foi o Gaitano Krupp Muito obrigado Gaitano pela sua presença Foi um prazer recebê-lo Aqui no nosso programa E eu espero que vocês Tenham gostado da entrevista Voltamos já já No próximo bloco Imagine o que você faria Se pudesse escolher Como começar o seu dia Onde trabalhar Imagine se você pudesse Ter mais tempo O que você faria Viva a vida Vita Fine O Espaço França É o mais moderno Centro de eventos Da América Latina Organização Conforto Comodidade Experiência personalizada Com sofisticação E requinte Para eventos corporativos O Espaço França Conta com quatro Diferentes salas Aqui no Espaço França O seu evento Será realizado Com qualidade e sucesso Venha conferir Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Foco e Gestão Como mencionei no início do programa Vamos falar de uma situação que segundo um estudo americano Atinge mais de 70% dos profissionais bem sucedidos É a síndrome do impostor Você já ouviu falar disso? Pois isso se caracteriza pela incapacidade das pessoas acreditarem nas suas próprias competências Parece brincadeira Mas é coisa séria E por que usam esse nome? Porque a pessoa acredita que ela é uma fraude Ou seja, por maior sucesso que tenha Por mais bem sucedida que seja Ela atribui tudo isso à sorte Essas pessoas jamais admitem que seja mérito delas Acham que estão enganando o mundo todo E daí o nome dessa disfunção Confira agora na nossa reportagem Já pensou em acordar e se sentir assim, digamos, alguém que você não é? Uma farsa? Essa sensação tem nome E afeta milhares de pessoas no mundo todo A chamada síndrome do impostor surgiu na década de 70 Duas psicólogas americanas descobriram que as pessoas que sofrem da doença Acreditam não serem inteligentes o bastante E têm a sensação de que estão enganando todo mundo Até estrelas de Hollywood como as atrizes Emma Watson, Kate Wiesling e Natalie Portman Já declararam que sofrem desse mal A cantora Jennifer Lopes e a diretora de operações do Facebook, Charles Sandenberg Também afirmaram ter o transtorno No Brasil, a ex-consulesa da França, Alexandra Badloras Diz que conviveu com a síndrome durante muito tempo Ainda pequena, sentia-se diferente das outras crianças Mas foi na época da faculdade que o transtorno apareceu Eu fiz mesmo mestrado na Sciences Po Tive que aplicar para ir nessa escola E tinha essa voz atrás que me falava Gente, Alexandra, puxa, você não pode entrar nessa escola Você não tem nem o nível, nem merece estar lá Nem vai ser legítima nesses espaços de poder, de decisões E você não pertence a essa elite Tampouco você vai enganar essas pessoas De que você realmente pode conquistar esses espaços Pesquisas mostram que a síndrome do impostor Afeta principalmente as mulheres A falta de autoestima leva muitas delas a questionarem sua posição no mercado O que também aconteceu com a Alexandra Aconteceu comigo e aconteceu mesmo com a maioria das mulheres Nós mulheres saímos mais diplomadas das universidades que os homens Só que ainda somos só 6% dos boardes executivos das empresas brasileiras Hoje, ela se dedica a palestras e eventos Em seus discursos, aborda sempre a síndrome do impostor Dividindo suas experiências e dicas de como superar o problema Tanto se lembrar quando você recebe em casa Onde você está, que lhe dura Você está no seu lugar, à vontade E onde as pessoas, assim, vêm te visitar E você fica, assim, tão feliz de ter a presença deles E então é isso Conquistar esses espaços Sempre entrando como dona do lugar Ouvindo assim de fora, pode parecer besteira ou algo passageiro Mas a síndrome do impostor é um transtorno que requer atenção e tratamento Ter o sentimento de várias pessoas em um só corpo Traz um discurso autodepreciativo e uma baixa autoestima Sentimentos que podem gerar depressão e ansiedade Para a psicóloga Rita Calegari Quem tem a síndrome do impostor Não consegue assumir a si próprio E nem desempenhar suas funções com naturalidade e confiança E pessoas que se identifiquem com esses sentimentos Ou seja, menos-valia profissional Insegurança em relação ao seu desempenho Descrença em relação ao seu próprio mérito e sucesso Atribuindo, então, a fatores externos E não a si mesmo, esse sucesso e esse bom desempenho Que eles reavaliem junto a profissionais ou pessoas de sua confiança Para efetivamente entender a causa raiz desse problema E se sim, se eles sofrerem do fenômeno do impostor Que é justamente o medo de ser descoberto Porque a crença é de que eu não sou tão bom assim Em algum momento eu serei descoberto na minha fragilidade Que eles procurem ajuda Para que esse sentimento e esse fenômeno Não os atrapalhe no do terror da sua carreira A síndrome aparece com mais frequência em momentos de transição Na hora de aceitar uma vaga de emprego Ou de entrar na universidade Mas a tendência para desenvolver o transtorno Começa ainda na infância A construção da autoestima Que é justamente o aspecto mais frágil Na questão do fenômeno do impostor Ela se dá na infância Então, pais, mães, avós, tios Enfim, toda a sociedade Deveria olhar para a criança Valorizar os seus pontos fortes De fato, fazer críticas construtivas para essa criança Filtrando, obviamente, de acordo com a idade dela E com o nível de compreensão Para que ela pudesse crescer com uma autoestima fortalecida Isso não significa elogiar o tempo todo Isso não significa não fazer as críticas necessárias Mas significa trazer no âmbito e no seio da família Um sentimento de que o outro é, sim, capaz De que vale a pena De que se ele se esforçar Ele vai conseguir Que ele vai ter, sim, o seu sucesso reconhecido E que é mérito dele Do seu empenho, da sua dedicação e dos seus potenciais O tratamento da síndrome do impostor Inclui o trabalho de vários profissionais Coaches e psicólogos, por exemplo Ajudam a aliviar os sintomas E devolver a confiança necessária No caso do coaching Ele vai trabalhar, efetivamente, o sintoma Que vai ser refletido nessa insegurança Nesse desejo de não assumir novos desafios Nesse sentimento de descrença em si mesmo Mas muito mais na forma como as pessoas veem O psicólogo ou o psiquiatra Eles vão trabalhar as causas desses sintomas Na história desse indivíduo O que aconteceu Como lhe foi atribuído A sua autoestima Como ele se desenvolveu ao longo de sua carreira E sentimentos que fazem, então Com que não só a síndrome do impostor Ou o fenômeno do impostor Sejam presentes no seu dia a dia Mas até mesmo outros comportamentos No seu cotidiano Em outros relacionamentos Com os seus pares Com os seus familiares Com os seus amigos E que podem também estar associados A essas questões emocionais primárias Com a autoestima renovada É arregaçar as mangas Levantar a cabeça E mostrar para o mundo Quem se é de verdade Muito interessante essa matéria Da síndrome do impostor Onde nós trouxemos um olhar aqui Para o foco de gestão Olhando um pouco mais para comportamento Então essa matéria trouxe informações Interessantíssimas sobre a síndrome E nós preparamos aqui no estúdio Uma imagem para vocês Para que a gente possa explicar De uma forma um pouco mais didática Para você telespectador Cada um desses pontos O que muitas vezes se passa Com o indivíduo E eu espero que você se identifique Com o que a gente vai trazer aqui Dentro dessa nossa explicação Então aqui o que nós estamos trazendo Nesse quadro São algumas crenças necessárias À mudança e à conquista de objetivos Como nós vimos na matéria O sujeito muitas vezes Ele pode ter toda a capacidade Todas as competências Todas as habilidades Enfim Todas as possibilidades E tudo que seja possível Para o alcance de um objetivo E até alcançá-lo Como nós bem vimos E mesmo alcançando Ele pode entender Que ele não é merecedor Que ele não é capaz Que aquilo não é apropriado Que não existe expectativa Então a gente preparou isso aqui E vamos ilustrar esse processo Então olha só Primeiro ponto que nós temos aqui É o eu mereço O que isso quer dizer? Se o indivíduo Ele não entender Que ele é merecedor De tudo aquilo que ele conquistou De tudo aquilo que ele alcançou E que ele ainda é capaz De alcançar mais Certamente esse pode ser Um processo sabotador Ainda que o indivíduo Tenha os seus resultados Ainda que ele alcance Os seus resultados Ele convive Com um diálogo interno Ele convive Com aquela fala Ele convive Com aquela informação No seu ouvido O tempo todo Como se ele Estivesse se auto julgando Na verdade É isso que acaba acontecendo E aí o segundo ponto É o do Eu sou capaz Ele pode ter alcançado O resultado Como a gente viu Ele pode ter conseguido Todos os seus objetivos Mas se ele não tiver O entendimento De que ele é capaz De alcançar aquilo E de alcançar muito mais Você vê que coisa interessante O sujeito se ele tiver O entendimento De que ele não é capaz Mesmo tendo alcançado Como a gente viu na matéria Ele pode se sentir frustrado Por quê? Porque ele não tem O atendimento Da expectativa de capacidade Então tá aqui Os dois primeiros pontos Que são pontos Interessantíssimos Mas não menos importantes Do que o terceiro ponto aqui O terceiro ponto É o apropriado Então veja bem Pode ser merecedor Pode ser capaz Mas ele precisa entender Que tudo aquilo Que ele conseguiu É apropriado Ou seja Tudo aquilo que ele conseguiu Vai trazer resultados Benéficos e positivos Pra todos aqueles Que estão à sua volta Inclusive pra ele O quarto ponto É de possível De possibilidades Ele pode entender Que merece Ele pode entender Que é capaz Ele pode entender Que é apropriado Mas se ele não tiver O entendimento De que esse processo É possível A expectativa De possibilidade Do que ele alcançou Se ele tinha um paradigma De que O alcance Daquilo que ele conquistou Não era possível Ele pode meio que Não acreditar Na realidade Que está vivendo Ou seja Mesmo alcançando o objetivo Ele se sente Um fracassado Muitas vezes E alguém Que pode não chegar Num outro ponto Não pode ir Por próximo degrau Muitas vezes E o último É o desejável Quando a gente fala Do objetivo Será que ele desejava Aquilo? Tem muitas vezes O sujeito Ele traça objetivos Ele traça metas É muito comum A gente encontrar Pessoas assim Dentro de processos De coaching Trabalhos individuais Que nós fazemos E a gente começa A observar o seguinte O sujeito pode entender Que ele merece Ele pode entender Que é capaz Que todo aquele processo É apropriado E que ele tem Os comportamentos apropriados De que é possível Ele tem a expectativa De possibilidade Mas muitas vezes Aquele objetivo Não é desejável Como é que pode isso? Muitas vezes Você pode estar se perguntando Aí Como é que ele Entende que merece Entende que é capaz Entende que é apropriado Não entende que é possível E não entende que é desejável Quantos de nós Já estabelecemos metas Não porque essas metas São nossas E sim porque essas metas São dos nossos pais São dos nossos avós São muitas vezes De pessoas que a gente conhece E muitas vezes Acredita Que por o sujeito Ter aquele objetivo Ter alcançado aquela meta A gente entende Que ela também é pra nós Então quando a gente fala Do desejável É o desejável Pro indivíduo Que alcançou aquele objetivo Muitas pessoas Alcançam metas Que na verdade Não eram pra elas Ou não eram delas Acabaram alcançando Por conta de influência De familiares E de parentes Então todos esses Cinco pontos aqui Não existe mais Nem menos importante Pro alcance De um objetivo E principalmente Pra que o sujeito Consiga sustentar Uma mudança E a conquista De um objetivo Como nós vimos Na matéria Falando sobre a síndrome Nós estamos falando De pessoas que alcançaram Resultados E essas pessoas Pra alcançar esses resultados Elas certamente Passaram por um longo Processo de mudança E esse longo processo De mudança Ele precisa basicamente Dessas cinco bases aqui Se ele não tiver Essas bases Para que esse processo De mudança Possa ser sustentado Sobre essas bases Dificilmente o alcance Do objetivo Vai trazer satisfação Pra esse indivíduo Terminamos por aqui E eu espero que você tenha Compreendido através Dessa nossa imagem E no próximo bloco Voltamos com mais novidades Pra vocês Imagine o que você faria Se pudesse escolher Como começar o seu dia Onde trabalhar Imagine se você pudesse Ter mais tempo O que você faria Viva a vida Vitafine O Espaço França É o mais moderno Centro de eventos Da América Latina Organização Conforto Comodidade Experiência personalizada Com sofisticação E requinte Para eventos corporativos O Espaço França Conta com quatro Diferentes salas Aqui no Espaço França O seu evento Será realizado Com qualidade E sucesso Venha conferir Estamos de volta Com o quarto E último bloco Do programa Foco e Gestão Vamos falar de um assunto Que faz parte do universo De quase todo mundo Que trabalha O escritório Esses locais foram mudando Com o tempo Os primeiros espaços profissionais Teriam sido criados Durante o Renascimento Há mais ou menos 500 anos Em Florença Na Itália O objetivo Era organizar registros De modo sistemático Para alguns O local de trabalho Demonstra seriedade E isolamento Para outros Dão propósito Estrutura e significado Para suas vidas Com a chegada Das máquinas Nos anos 60 Os escritórios Ficaram menores E nasceram Os departamentos E as salas Para dar mais privacidade Aos trabalhadores Já nos anos 90 Os pontos de trabalho Sofreram nova alteração Com o sentido De dar mais movimento Tornando o local Descontraído E espaçoso Depois As estações de trabalho Foram diminuindo De tamanho E os cubículos E salas Se transformaram No que hoje É a forma mais comum Valorizar espaços coletivos Traz um aumento De bem-estar Com efeito Na produtividade É o que afirma Os maiores especialistas E gestores de RH Muitas empresas Estão apostando Em decorações divertidas E a personalização De ambientes A ideia É tornar o clima De trabalho Mais agradável Para gestores E colaboradores Acompanhe agora A nossa reportagem Nas companhias As mesas nunca disseram Tanto sobre as pessoas Como hoje em dia A maneira como elas Vêm o mundo Se relacionam com os colegas E realizam suas atividades Está refletida nesse espaço Objetos que antes Seriam colocados Só na cabeceira da cama Como bichos de pelúcia Bonés Gadgets E outros itens Mais curiosos Hoje decoram Divisórias E salas Stephanie é uma das Que faz questão De deixar todos Os seus bonecos À vista A gente coloca Ricadinho das pessoas E os meus bonequinhos Eu acho bem divertido Trabalhar Eu chego aqui Minhas coisinhas Estão tudo aqui A minha mesa fica com a minha cara Todo mundo sabe Que sou eu que sento aqui Então fica mais legal Tem várias salas Que a gente pode usar É para descontrair um pouco Ficar lá em cima Jogar videogame Sabe que a gente pode relaxar O momento que a gente achar que deve Já Guilherme Conta que a liberdade De personalizar seu espaço Ajuda a aliviar A tensão do ambiente Em sua baia Ele tem até Uma bola de futebol E diz que existe Uma história Por trás de cada acessório Tudo isso Me remete A bons momentos E eu gosto de trazer isso Comigo para me sentir Mais confortável Mesmo Tudo eu ganhei E eu faço muita questão De deixar aqui Para me trazer boas lembranças Escritórios mais espojados Já são uma realidade No Brasil Essa é uma das empresas Que permitem que seus funcionários Personalizem suas baias E ainda oferece Diversas salas temáticas Com referências Do universo geek A decoração É resultado De uma pesquisa Que a companhia fez Com seus colaboradores Para entender O que eles gostariam De ter no ambiente Onde passam A maior parte Dos seus dias A iniciativa Estimula a criatividade Diminui o estresse Da rotina E principalmente Aumenta a produtividade A empresa Inclusive Incentiva Este comportamento Produzindo miniaturas Dos funcionários Para enfeitar suas mesas A ideia É aproximar Os colaboradores Do que eles desejam Ter por perto Para assim Criar um ambiente Mais agradável Para todos Quando a gente resolveu Montar essa sede temática A gente quis trazer Bastante da personalidade Dos nossos colaboradores Eu estou numa empresa digital Com pessoas jovens Geeks Então a gente quis trazer Um pouquinho disso Para que as pessoas Se sentissem realmente Mais em casa E trouxessem realmente Um engajamento maior Além disso Ele é um ambiente Que ele promove A criatividade Então a gente percebeu Que as pessoas Elas utilizam mais o escritório Elas têm ficado Mais tempo aqui Mas para curtir Tocar música Aproveitar as salas Jogos Enfim E a gente também percebeu Que o Busca Pé Se tornou referência Nesse mercado E a gente tem recebido Muita solicitação De empresa Que quer fazer eventos Aqui na nossa sede E esse é o nosso lema A gente se preocupa muito Com o bem estar De cada um aqui dentro Com espaços personalizados Os escritórios modernos Têm mais a ver Com a personalidade De cada um Do que em qualquer Momento da história Cabe aos funcionários Aproveitar a oportunidade De fazer a diferença Sendo eles mesmos Para que juntos Consigam construir Um caminho de sucesso E você Sabe o que É coaching? Coaching hoje É uma metodologia Muito utilizada Em diversas organizações Com um objetivo O objetivo De maximizar Performance Dos seus colaboradores O processo de coaching Ele se dá De uma forma Muito simples Com uma análise De estado atual Ou seja O entendimento De onde o indivíduo está E a partir desse entendimento De onde ele está Nós precisamos saber Aonde ele quer chegar Se nós assumirmos Que existe um estado atual E existe um estado desejado Eu estou no ponto A E quero chegar a um ponto B Nós assumimos Que falta alguma coisa Essa alguma coisa Que é o que ligaria O estado A Ao estado B É o que nós chamamos De recursos Esses recursos Existem basicamente dois Recursos internos E recursos externos O que são esses recursos internos? São habilidades Competências Características Que muitas vezes Precisam ser desenvolvidas A partir do desenvolvimento Dessas características O sujeito tem mais competência E mais habilidade Para conseguir alcançar O seu estado desejado Ou seja Chegar no ponto B Para chegar nesse ponto B Muitas vezes Ele precisa também Alcançar recursos externos Mas em algumas situações Esses recursos externos Só são possíveis Com a conquista primeiro De recursos internos Quando um processo de coaching Deve ser contratado? Um processo de coaching Pode e deve ser contratado Sempre que você quiser Alcançar um objetivo Sempre que você tiver Uma meta E precisa de um apoio Para o alcance dessa meta Nunca um processo de coaching Deve ser contratado Quando você tem Alguma questão terapêutica Ou algo no passado Que precisa ser trabalhado Porque uma vez O processo de coaching Contratado Ele vai trabalhar Sempre o teu estado atual Com foco no teu estado desejado Além disso O processo de coaching É muito contratado Por organizações Uma vez contratado Por organizações O objetivo Visa alcançar resultados Da própria corporação Mas esses resultados Não podem ser a meta Trabalhada dentro do projeto O processo normalmente Ele se dá através Do desenvolvimento De competências Dos colaboradores E após o desenvolvimento Dessas competências O resultado acontece Por consequência Isso quer dizer Que um processo de coaching Não pode ser unicamente Focado no resultado Que uma empresa busca E sim no desenvolvimento Das competências Dos seus colaboradores O processo de coaching Também pode ser trabalhado Visando desenvolver Aquele profissional Que quer mudar de carreira É o chamado Coaching de carreira Esse processo de coaching Ele se dá Com aquele profissional Que ele quer fazer Uma transição de carreira Desenvolver competências Para maximizar Sua performance Na carreira que ele atua Ou até mesmo Para escolher Em qual carreira atuar Então esse também É um processo Muito utilizado Um outro processo Muito comum de coaching É o processo de coaching Organizacional Esse por sua vez É feito com os executivos De maneira que Esses executivos Saem com planos de ações Para mexer com as estruturas Das organizações Então esses Eles não saem Executando os planos de ações Mas sim delegando Para que seus times Equipes E os seus colaboradores Executem essas ações E assim Transforme a cultura E os processos Dentro de uma determinada organização O coach alterou Ou me ajudou Em três aspectos Principalmente os aspectos Profissionais Pessoais e sociais Profissionais Porque alavancou A minha carreira De palestrante E escritor E consultor E educador Alavancou Principalmente Também A minha relação Com a minha família Com a minha filha E no aspecto social O coach Trouxe Uma filosofia de vida É exatamente Uma filosofia de vida Porque o coach Trabalha Com o meu ponto atual E o que eu desejo A minha meta Ou seja Os meus alcances E isso criou Na minha vida Uma questão Muito importante Ou seja Sempre desenvolver As minhas competências E sempre ser Uma pessoa melhor Eu vim buscar Eu vim buscar no coaching Ferramentas para desenvolver Cada vez melhor A minha equipe Eu fui gestor comercial E aí eu vim fazer As formações de coaching Através disso Eu me encantei Pela metodologia Tanto que eu acabei Fazendo uma transição De carreira Eu venho trabalhando Com coaching Há mais de dois anos E venho desenvolvendo Cada vez mais pessoas Desenvolvendo competências Cada vez alavancando Mais resultado Expandindo o potencial Através da geração Do autoconhecimento O coaching é uma ferramenta Que vai trabalhar A expansão de conhecimento Da pessoa Através do autoconhecimento Nós vamos utilizar Todos os recursos Internos da pessoa Para que ela traga As melhores soluções Para que ela alcance Seu objetivo As principais competências Da metodologia do coaching Eu posso afirmar Que começa com a escuta ativa Uma segunda competência É perceber E apoiar o seu coach E como todos nós sabemos Silenciar o eu Ou seja, silenciar a curiosidade Porque a meta é do cliente A meta é do coach E para isso Você precisa focar No seu coach Você precisa focar No seu cliente Focar na meta E portanto Você deve ter uma visão Positiva Não apenas da vida Mas dos potenciais Do seu coach O público que procura As formações de coach Ele é bem diversificado Existem pessoas Que buscam Uma transição de carreira São novos empreendedores Que estão buscando E empreender Dentro do desenvolvimento Pessoal e profissional Existem pessoas também Que buscam Para autodesenvolvimento É uma grande opção Você trabalhar O seu autodesenvolvimento Através do coaching Também existem pessoas Que buscam Para desenvolver As suas equipes Então é um público Bem heterogêneo Temos pessoas De diversas áreas Que vão convergir Aqui dentro Dos cursos de coaching O que é interessante Essas pessoas Elas buscam Essa metodologia E conseguem aplicar De forma ativa Na sua própria vida E também Nas corporações Que elas trabalham Isso é muito interessante Porque o coaching É uma metodologia Que trabalha Com resultado Nós identificamos Quais são as opções Que nós temos Para trabalhar E nós geramos ações A partir disso Então se você levanta O máximo de opções Em cima de uma meta Nós trabalhamos Gerando cada vez mais ações Comecei no processo De coaching Porque eu vi Que eu tinha muitos projetos Engavetados E isso estava bagunçando Muito a minha vida Eu comecei a minha carreira Em uma empresa regional Não era a minha cidade E aos poucos fui evoluindo Até que eu consegui Chegar na minha multinacional Eu fiquei aproximadamente Três anos Nessa multinacional E estava tendo Muitas dificuldades Teve um momento na minha vida Em que eu tive que Parar e fazer uma escolha Ou eu seguia Com os meus projetos Ou então seguia Realmente com essa ideia De carreira Por exemplo Tão consolidada E fui buscando Várias metodologias Ou alguma coisa Que conseguisse me direcionar E uma delas Foi o coaching Com isso Eu percebi O quão poderosa Essa ferramenta é Por quê? Eu consegui colocar em prática Todos os meus projetos Eu consegui colocar em prática As minhas vontades E hoje Eu estou tendo A possibilidade De estar ajudando Outras pessoas Então Estou acabando Minhas formações em coaching E estou abrindo também A minha empresa Então eu tenho uma consultoria Hoje que presta outros serviços E também o coach O processo me trouxe Muitos benefícios Como por exemplo Eu tomei A conta na minha vida Então eu tomei O controle da minha vida Eu consegui evoluir Tanto como um profissional Como uma pessoa Então eu consegui tirar Todos os meus projetos Que eles estavam lá parados Consegui colocar eles Para andar E estou criando cada vez Mais projetos novos E o legal é que eu tirei Um pouco o foco De o Giovanni E comecei a colocar o quê? Eu foco em outras pessoas Então hoje Eu tenho visões Eu tenho ideias De criar projetos Projetos sociais Projetos para outras pessoas E tudo isso Só foi capaz Porque eu consegui Escolher a metodologia De coaching Eu consegui escolher o coaching E com isso Tomar conta Das minhas vontades E ir para frente E me desenvolver O máximo possível Eu atuo há 14 anos Na área de gestão E desenvolvimento de pessoas Atuei em uma corporação E também agora Há três anos Como consultora Dentro dessa perspectiva Em 2010 Eu conheci o processo de coach A gente realizou Um processo de coach executivo E eu tive a oportunidade Também de participar Desse processo Desde então Eu percebi assim O quanto o coach Potencializa O atingimento Dos nossos objetivos Tanto pessoais Quanto profissionais Numa mudança de carreira Eu resolvi trabalhar Como consultora E também fazer A formação em coach Para potencializar Os resultados dos meus clientes E desde então Eu tenho atuado Tanto com coach pessoal Como com coach executivo E é perceptível A evolução das pessoas Na medida em que elas Começam a pensar E esclarecer as suas metas Começam a dar foco Na realização Dos seus objetivos E com isso Acelera A gente pode dizer Em até 50% O tempo de realização Dos objetivos Então na minha visão O coaching Ele é potencializador De resultados As principais competências Que nós como coach Buscamos Realmente é respeitar A diversidade Dos nossos clientes É conseguir entender O problema de cada um E encontrar uma solução Nós também buscamos Sempre ser orientados A soluções Ou seja O problema para um coach Ele não pode existir Nós buscamos E somos orientados A solução Uma outra competência Realmente é A autossuficiência Que é o que nós buscamos Como coaches E temos de desenvolver Em nossos coaches Então eles tentam Ser autossuficientes Eles tentam ser responsáveis Por suas vidas E não podem esperar São de outras pessoas Eles tem que ser Protagonistas De sua história E também nós buscamos Algumas competências técnicas Como saber ouvir Além de conseguir Interpretar Diversas formas De raciocínio Diferentes E também Aceitar as pessoas Como elas realmente são A formação em coach Ela nos dá Toda essa sustentação Para atuar No mercado Ela nos traz O desenvolvimento De competências essenciais Na atuação de coach E também as ferramentas Que vão nos ajudar Na condução desse processo E a gerar Esses resultados Para os clientes Então o principal Além das ferramentas É realmente o desenvolvimento Das nossas competências pessoais De manter uma postura neutra De não julgar O nosso coach De ajudá-lo a ir além Daquilo que ele imagina Que ele pode A definir metas E prazos E com isso Facilitar o atingimento Então dos resultados Que ele vem buscar No processo Então a formação Ela é fundamental Para nos amparar Na condução desse processo Com eficiência Sou formada em psicologia E trabalho há 15 anos Desenvolvendo pessoas E empresas E pessoalmente também Conheci o coaching Em 2015 Passei pelo processo E ele foi transformador Na minha carreira E na minha atuação O coaching é um processo Em que apoia Aquele que passa Pelo processo Chamado coach Na busca do seu objetivo E através das ferramentas A gente passa A ter um foco No resultado Então ele traz Resultados bastante eficientes Tanto para o profissional Como para a empresa Um trabalho que o coaching Também pode oferecer É a descoberta Das competências Dos profissionais Através do que a empresa Acha adequado Estabelecer para cada um Dos cargos E funções Do seu corpo De executivos Então o coaching Ele também pode apoiar Empresas a buscarem Melhores resultados E oferecer um desenvolvimento Efetivo Para os seus profissionais E executivos Então qualquer pessoa Que queira potencializar Alguma ação Na sua vida pessoal Ou profissional Que tem uma meta Ou algo que vem tentando Realizar há muito tempo E percebe que tem dificuldade Pode buscar o processo de coaching O processo vai te ajudar A esclarecer Qual é realmente O seu objetivo Vai te ajudar A gerar opções E ter as atitudes Necessárias Para realizar esse processo Tanto referente A questões pessoais Como profissionais Ou da sua carreira Relacionamento Então qualquer pessoa Que tenha essa pretensão Ou esse objetivo Pode estar buscando sim Um profissional Para realizar um processo De coaching A gente costuma dizer Que coaching É um treinamento De alta performance Onde o coach E o coachee Trabalham lado a lado Buscando o seu objetivo A sua meta Então as principais Características Que um coach Precisa desenvolver Nós chamamos de competência É a escuta atenta A gente precisa entender O que o coachee Busca Para ser apoiado Nesse processo todo Ele precisa Que a meta E o objetivo dele Tenham um melhor amigo E aí nós entramos E fazemos esse papel De melhor amigo da meta Incentivando A alcançar Esse resultado Nós também Precisamos sempre Ter muito respeito E muito foco No que ele busca Independente Dos nossos valores Das nossas crenças E dos nossos objetivos E sempre ter Uma postura Muito isenta O coach Não é aquele Que vai dizer O que ele precisa fazer Ou dar um bom conselho Ou atuar Mesmo como um consultor O coach vai apoiá-lo Na busca do resultado dele O resultado é dele Não é nosso Esse foi o nosso quadro O que Quando E como Vamos falar de agendas Datas importantes E da sua carreira A Slack Sociedade latino-americana De coaching Está cheia de novidades E queria dividir aqui Com você As próximas datas De cursos e treinamentos Confira na tela O lançamento do livro A Elite do Coach Vol. 2 Coordenado por mim Foi lançado em Nova York O evento Recebeu profissionais americanos E empresários brasileiros Silvia Vargas Representou todos os coautores No evento Chegamos ao fim Do nosso programa de estreia Eu espero que você Tenha gostado Do conteúdo Do nosso programa E esse é o nosso objetivo Trazer para você Informações Que possam lhe transformar Em um profissional melhor O foco e gestão Deste sábado Vai ficando por aqui Mas não esqueça Mande suas sugestões Perguntas Dúvidas sobre assuntos profissionais Se você tem também Um relato curioso Que aconteceu no seu trabalho Conte sua história Para a gente Aqui na tela Você encontra os nossos canais No Facebook E Instagram Participe Teremos o imenso prazer Em responder Um bom dia Para você Um excelente Final de semana E eu te espero aqui Na Record News No foco e gestão No próximo sábado Até lá Tchau 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 Tchau